Mano, olha esse vídeo, parece que foi tão decente Fiz um bagulho muito cansado, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, invadia com som Bate com rato, né homem Calibre doce, safado de ama Deve ser pula, safado louco ela Eu amo mescara, não amo mais ela Foi com bim, salvo e não fez ela Ano passado, sabe, eu sumi, mas eu vou Tô por cima, eu tô fazendo por meus irmão Me tá tirando eu no coração Eu não acho que não seja bom Mas eu já fui pior Slip, ouço o contexto botando meu dom Eu era de um cria Quem fogo nos assista, assim que é bom Médico sumido, a força é vó Quem não quer roupa, diga na sua perna Tem no meu pecoço, nego de cega Eu desvia, sentindo a fruta, inveja Eu sou em Tintin, din, din A grana eu faço Tem uma nova esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, invadia com som Bate de sede, porra tu não é homem Calibre doce, safado de ama Deve ser pula, só durmo com ela Eu amo mescara, não amo mais ela Fuck b, salve mano, pregão Tudo azul